MÚSICA 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 市場下歡迎 throat Obrigado por assistir. Muita liberdade de digitar da expectativa. Você achou? Também tem o ano adicionado na nossa presença sinal de Munho da Cienfnelle, você gostaria? Nósございます! Mais importante a todos os dois parados da música, vocês gostarão de quem vive aqui? Obrigada! Ya que dante é assim, Na primeira vez, o nosso primeiro programa já tem a performance de música, e também também tem a performance de nossa comida, não é? Então, a segunda vez, o nosso primeiro programa é o nosso próximo programa, Conhecei, o nosso truco com a três grandes grupos de música, os três grandes grupos, e os mais, os mais, os mais, os mais, os mais. O primeiro programa é o nosso primeiro programa é o chão de música, O chão de música! Abertura 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 Danielle Rame Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL